Olá meus amores, um beijo aí pra todas vocês, certo? E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 5 dicas que eu sempre uso aqui em casa e que me faz uma diferença enorme aqui na minha casa, no meu dia a dia e que eu espero muito que vocês gostem, que vocês conheçam alguma delas e que vocês possam estar colocando em praticar aí na casa de vocês também. Então vamos lá pra primeira dica, pra gente deixar nossa cozinha super cheirosinha gente, livre daqueles odores de gordura e tudo mais, então é super fácil. Então a gente vai pegar um borrifador pode pegar um menor, tá? Porque o meu menor travou e não deu certo. Vamos colocar álcool, o álcool comum mesmo e esse cravo da índia gente, ó. Aquele cravo que a gente coloca em docinhos de festa de aniversário, certo? Então a gente vai colocar e vamos deixar agir de 3 a 4 dias. Pronto gente, ó, deixei agir, ó, aí você dá uma agitadazinha você pode borrifar, ó, em pontinhos onde você vê que sai alguma brechinha, ó, de aquelas baratinhas pequenininhas indesejáveis, ó, formiguinhas. Então pode estar colocando nesses pontos e também você pode colocar assim, ó, no ar também que fica pra deixar aquele cheiro bem gostosinho. Sua cozinha fica, ó, um cheirinho super agradável livre de, né, daquelas baratinhas indesejáveis e tudo mais. Segunda dica pessoal, pra gente tá limpando nossos guarda-roupas, móveis, consolos, tudo que for em madeira, né, não tem nada melhor do que o amaciante gente. E assim, pode ser qualquer amaciante que você tiver na sua casa, não tem problema. Então eu faço da seguinte forma, primeiro a gente tira todo o pozinho, certo? Também serve pro guarda-roupa, pra cômoda, então a gente tira o pozinho. Depois de tá tudo limpo, tirado o pó, então a gente vem, ó, com um paninho super limpinho e úmido, úmido só com água. Então a gente vai e coloca, eu coloco diretamente porque fica melhor do que dissolver ele na água. Ele concentrado, ele é bem melhor. E você pode ficar super tranquila porque não vai manchar seu móvel de forma nenhuma. Pelo contrário, o amaciante, ele é super bom pros móveis. Além de limpar, deixa super cheiroso e conserva seus móveis, né, e os seus móveis aí em casa vão até agradecer muito. Gente, imagina tudo isso, né, a gente fazendo no guarda-roupa. Fica, ó, um luxo de delícia, muito cheiroso, muito perfumado e vale muito a pena. Então vamos colocar em prata? E foi dessa forma, pessoal, que ficou móvel, fica super cheiroso, vocês não tem noção. E é um produto super baratinho que todo mundo praticamente tem em casa, né? Então use aí, faz o teste, limpa seus guarda-roupas, tudo que for de móvel, que você vai, você vai ver, ó, como ele fica brilhoso. É muito gostoso, gente. Eu sempre uso, eu não fico sem de jeito nenhum. Então usa aí e depois você comenta aqui se você gostou e o que foi que você achou. Terceira dica, pra gente limpar os bolinhos de pias, de bancada de banheiro, do esgotinho ali do ralo do banheiro, é super simples. Então, gente, nós vamos colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui no ralinho, ó, a gente joga. E depois vamos jogar um pouquinho de vinagre. Ó, vê que eles ficam espumando. E depois de espumar, aí nós vamos jogar água quente. Coloca mais ou menos um litro de água quente. Que vai sair toda a sujeira pesada que fica. Aí depois nós vamos colocar uma pedrinha de naftalina. Essa naftalina, gente, é super baratinha e rende bastante. Então você pode colocar uma ou mais pedrinhas, ó. Eu vou colocar mais de uma. Essa naftalina, ela é forte o cheiro, não é? Então evita de subir aquelas baratinhas pequenininhas, indesejáveis. Então, pra não ficar saindo o cheiro forte dela, a gente coloca a tampinha meio que assim, ó, entreaberta. E tá aí, tá pronto, né? A faxina, né? A higienização dos bueirinhos da pias e tudo. Isso ajuda muito aqui em casa. Número 4. Pra gente, sabe aquele mau cheirozinho que fica na nossa geladeira? De restante de comida, de frutas, como goiaba, caju, que exalam aquele perfume super forte e que fica desagradável quando a gente abre a geladeira da gente? Então, pois é. Aqui em casa eu faço dessa forma. Eu coloco a metade de uma maçã, né? Na porta ou em algum cantinho estratégico da geladeira que ela ajuda bastante, gente, a impregnar todo aquele cheiro na bandinha da maçã. Coloco também, gente, um potinho com folhinhas de louro, né? O louro, ele é bem cheiroso e ele também, né? Ajuda a tirar todos aqueles odores da geladeira. Outra dica também é bicarbonato de sódio, gente, que funciona super bem também. Então, você pode pegar uma tampinha, uma vasilhinha de plástico, de vidro, enfim. Ou um saleirozinho, ó, que já tem os buraquinhos e já fica mais fácil de sair. Então, você coloca um potinho e sai colocando em pontinhos estratégicos, né? Da geladeira. Minhas dicas, pessoal, pra deixar a geladeira super cheirosinha, tá? E pra deixar ela com aquele cheiro bem agradável, é porque no mercado aqui tava faltando. Pega a essência de baunilha, molha um capuchinho de algodão, coloca numa vasilha que você vai ver como sua geladeira vai ficar livre de odores e super cheirosinha, tá certo? Sabe aquela vasilhinha quando a gente guarda o coentro na nossa geladeira, ó, por exemplo? O coentro, né? Então, normalmente, se você for ver a tampa, ó, ela fica cheia de água. Então, essa aguinha, quando vai respingando aqui dentro, ó, então o que acontece? As folhas vão ficando pretas, ó, vão ficando amareladas e murchas, né? Então, pra acabar com esse problema ou diminuir, o que é que a gente faz? Seca toda essa tampa e coloca, né, um paninho de prato, ó. Então, você vai colocar um paninho de prato em cima do coentro, porque essa aguinha aqui, ó, quando ela for caindo, ela vai caindo em cima do paninho de prato e assim seu coentro vai ficar, né, super fresquinho sempre, né? Ele vai durar bem mais. A mesma dica, pessoal, serve também, ó, pra folhas, né? Folhas de alface, rúculas, enfim. Ó, tá vendo que já começa a criar? Então, pode fazer a mesma coisa. Você pega um paninho aí que você tem na sua casa e envolve aqui em cima, que isso vai evitar, né, dessa água entrar em contato com a folha e vai durar bem mais as suas folhas, o seu coentro e tudo mais, tá certo? Eu sempre faço isso aqui em casa e me ajuda bastante. E é isso, minha gente. As dicas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloque em prática aí alguma delas que você ainda não conhecia, tá certo? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal, é de graça pra você acompanhar tudo em primeira mão, os vídeos bem quentinhos, tá bom? Ó, beijo, dá likezinho aí, compartilha se você gostou e até o próximo vídeo.